A CIDADE NO BRASIL Vamos seguir o Rio. Vai nos levar à casa do Tony. Vamos. A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e o Tony. Vocês não estão juntos. Claro que aconteceu com você. Nós temos um presente de vida, só isso. Ah, lógico. O que é? O Tony via o mundo de um jeito e eu de outro. Por isso que ele se viu pelos vagabundos? É, sua amiga Marlene cometeu esperança. Isso manteve ele ocupado por um tempo, mas como o Tony é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que você viu? Acho que as últimas palavras dele foram Nunca mais quero ver a sua cara. Nunca mais quero ver a sua cara. Nunca mais quero ver a sua cara. Deixa eu ver a sua cara. Não. Não vou ver a sua cara. Não vou ver a sua cara. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é uma usina hidrelétrica. Isso é uma usina hidrelétrica. Não importa. Não importa, não importa alegi que transforme a minha diretriz. Como eu dou isso aqui? Não sei que é. Não sei como ela faz isso. Tá bom. Vamos lá. 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 Hey, cuidado atravessando essa coisa. Sim. Trabalho em equipe. Sim. Ah, eu estou com fome. Eu sei, eu também. Bom, eu vou esperar no próximo ensino para aparecer. Vamos passar esse lugar, depois podemos pegar comida. Bom, se eu morrer de fome, você é o responsável. Ah, entramos? Não dá para dar a volta. Vamos ter que passar pela usina. Vamos lá. 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 Tudo bem, vamos continuar o tudo. Earl? O quê? Por que está aqui? Não tinha que voltar hoje de manhã? Estou esperando o Houser e o resto dos caras para não ser chegado. Vamos ficar bem. Vai para casa com a sua família. São mais algumas horas, eu acho. Tá bem, tá. Vai com calma. Maria? Vai em frente. Estamos na sala de controle. Steve vai ligarem de novo. Quer dar uma conferida? É. Prefiro comer com a Ellie. É, o meu turno mesmo. Eu vou. Vou com você. Vai com a Maria e com o meu irmão. Joel? Vem, Ellie. Deixe os rapazes aí. Eu vou mandar o Tommy. Atenção. Vem. Essa vai ser a sexta vez que eles tentam reativar as turbinas. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Eu tenho uma coisa para você. No ano passado, eu fui ao Texas, para casa. A maioria das nossas coisas não estava mais lá. A maioria. Está aqui. Está meio apagada, mas ainda parece boa. Não precisa. Certeza? Por quê? Não precisa. Ok. Eu vou guardar para você. Tommy... Quero falar com você. Em particular. Ok. Deixe-me dar uma olhada no meu pessoal. Vamos. Não sei o que falaram para você, mas você tem que ver a cidade. Já temos mais de 20 famílias. Foi a Maria e o pai dela. Eles criaram esse lugar para ser auto-pustentados. Temos agricultura, petuário. Lembra que achamos que ninguém usou mais cabelo assim? Vamos. Vamos. Estamos vivendo. O que fazer para ser protegido? Os adultos se revezam, vigiando o Perino. Temos até um portão eletrificado, com 12 infusões. Mas você não tem que viver com desinfectados. Temos, irmão. Esse é o mundo em que vivemos. Talvez não tenha que ser. Esse parece a Marlene. Um, descanso deandelás. Um. Um lugar dentro. Um. Estes dois genes vão reativar esta desenha. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Eu aposto que um não é o que funciona. Claro. Faz dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo em falta. Sem pressa. Para de cheiro. Cuidado. Ok. Então está bom. Como está aqui? Estão prontos? Me diz. Me diz. Prontos. Está pronto? Vai em frente. Liga. Vamos lá. O que é que é que está aí? Estou pronta. Bom trabalho, pessoal! Alguém pega o que ele pode e avisa a Maria! Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu 2 milhões de dólares. Muito bom, John. Vamos conversar. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance para eles. Uma segunda chance para todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom... Vai, me conta. Ela é imune. Mas aqui... Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la para os vagalones. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente para ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa é minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede para Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tome, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar. Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É... Peguem ele! Eu tenho pesado ao passo a de me. Eu tenho pesado ao passo a passo a passo por lá. Não, eu tenho pesado. Você está gravando! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Onde está esse cara? Está vendo alguma coisa aí? Está vendo? Está vendo? Vai, vai, vai. Está vendo? 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 Onde você? João, faz o que sabe fazer. Onde você? Aqui! Onde você? Onde você? Segura aí. Onde você? Onde você? Onde você? Onde você? Peguei você, imbecil! Vamos! Ou seja, onde você está? A gente tem alguma coisa, como é que você está perdido? Onde você está? Onde você está perdido? Tudo bem? Tá, tá, eu tô bem, eu tô bem. Joel! Ah, cara, eles estavam vendo de todas as direções. Então a Maria disse, temos que correr. Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escoberta. Escuta, aí, aí, você tá ferida? Não. Droga. Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum. Fala pra ele encontrar outra pessoa. Maria, não posso ficar com esse peso na consciência. Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria. Maria. Vamos lá. Você. Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua. Ela tá agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos bagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O quê? Eu não ouvi. Joel. O quê? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Para que lado? Vamos. Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta pra dentro. Ajuda os outros a limpar. Tá. Vem cá. Vem cá. Cuidado por aí. Ellie. Tá vendo as marcas? O que é isso? Ela não foi por aqui. Não, não, não. Não, não, não. Quanto você está vendo? Eles são muitos. Dê a volta, eu cubro você. Dê a volta, eu vou atender você, desgançada. Dê a volta, eu vou atender você. 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 Eu vou atender você. Dê a volta, 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 eu vou atender você. 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 Ah! Onde você foi, cara? Onde você tá? Onde você tá? Esse era o último. Tchau, tchau, tchau. As pegadas seguem por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali! Ali! Tchau, tchau. Vou ficar aqui, gente. Acho que vocês precisam conversar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Preparem-se. Temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Tchau. 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 Vamos resolver. Tchau. Você é fácil. Tchau. 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 Que merda. Tchau. Bom, a casa está limpa. Vamos voltar para os cavalos. Está limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Començamos. ? Vamos para depois. Vamos aqui. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. Calma, calma. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora. Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carreiros selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve-o ao dono. Vou ficar com um amigo se tiver alguém para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volte para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para ir. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Está bem? Estou bem. Adeus, irmãozinho. Você tem que ver. Nove centí fellas? Fica no tempo. Estou recorrendo projeto